Fala galera, a SomaCase.com tá patrocinando esse vídeo, tem várias caixas aqui pra você abrir, mas se você quiser vir aqui e abrir a caixa grátis FreeCase, você clica nela, você pode abrir uma caixa de grátis usando o cupom promocional aqui do canal ALEATS. Você já pode abrir a caixa de graça e retirar seu dinheiro na hora, galera. Muito fácil, muito simples, vem aqui e escreve o código promocional e você vai poder abrir uma caixa aí de graça com o código do canal, galera. Valeu? Primeiro link na descrição, o pagamento é instantâneo no Paypal ou você pode tirar inskins pro seu inventário. Tamo junto, primeiro link na descrição, fui. Tem dois ali. Tem dois palácios. O palácio morreu? Mais um, mais um, mais um, mais um palácio. Clipa, pelo amor de Deus, clipa. Eu clipo no cu, velho. Pode clipar. Clipa, pelo amor de Deus. Pode clipar isso aí. Mais um. Tira a cara. Não tá, não tá. Morreu, morreu. Comendo, comendo, caixinha fogo. Boa, boa. Isso, coi. Dá um pause aí. O que que é que faz isso aí? Ai. Que isso, mano? Ele cagou a mãe. Caraca. Vai lá pela sala inteira. Mano, eu juro por Deus, essa é a história real. Não tô mentindo, não é mentira, não, mano. Juro pela minha vida. O animal, ele botou o dinheiro no dentro do caderno de carigrafia. Aí botou o dinheiro dentro... Pera aí. É nóis, cachorro. Tamo junto demais, velho. Ô, louco. Tamo junto, caralho. Valeu, Fallen, filha da puta. Tem que comer os filmes. Tigo, 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 tigo. Tenho que comer o cinema. Vamos lembrar que A gente tem uma stream que Oi Se o KHTEC não tivesse Não ia deixar ele dar já Não ia, só pra Só pra gente saber de quanto tempo A gente tava falando Só pra ter uma estimativa Caralho, velho Meu primeiro dourado, velho Nitrão, mano O Nitro é God, velho Eu gosto do Nitro Se pá, esse aí vale Para de mexer o mouse Mexe só o teclado Não é pra entrar na porta Não é pra entrar na porta, imbecil Recua Nossa, é muito burro, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô, burro Pega a flecha da mão Pega a flecha da mão Vai pra esquerda da porta Esquerda Aperta A, burro Não é Não W Olha pra frente Olha pra frente Em cima desse muro aí, ó Caralho, ele fica mexendo o mouse Para de mexer Mano, vai pra trás do carro de volta Ué, velho Eu não tô entendendo Caralho, tu não tá entendendo É burro, porra Eu nem fui Já não vê aqui, já é pra eu ver Comecei a treta Ficou meu, já era Tá, tá Com o de grande Primeiro cinquenta, dois Caralho Não vai ter nem graça Esse jogo Olha na esquerda Mano, operei muito no cara, hein, velho Tem B Tinha um B de pista Tão cruzando B Tem B, B, entrou B Tudo fora Caiu, peguei Peguei outro Nossa, tem um pra cá Tempo, mano Tempo, mano Tá ligado Nossa, que é isso Tá maluco Certo, vem Tem um defuso Um defuso ali Tá perto da ponte Pega o defuso aí Eu morri ai, ele deve ter caído a água Pegou, pegou, pegou Vai direto Matou muito moleque Ele não fala nada Tem cara aqui, tem cara aqui pra mim Passou, passou com tudo Passou, passou com tudo Ah, até eu drogte Ah, ah mano, que isso, o cara rushou lá, não vi mano Oh Deu uma pressa ali no nico da cara Não, parou, parou Pode dar back, pode dar back e água Tem cara aqui, tá vindo Ficou Tomei esse 4 Tomei esse 4 Tô chegando, tô chegando Que isso, o cara deu pista mano Ah, peido vaginal? Mais 18, mais 18, mais 18 Morri carai do inferno Carai de asa do cara Oh, brigadão pelo follow, Fernanda, tamo juntas Oh, brigadão pelo follow, Fernanda, tamo juntas É fácil? Chegou 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 Assaltava Que que foi essa merda, mate? Ai, amado, não dá capa Tira um clip desta merda Bega, amado É nip? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não vai destruir Não vai destruir Não eu destrui boa e bala Fingou que falar isso aí Dore o coração Vamo ver agora o randinho Será que nós ganha? Sim Meu Deus, Alho, não! Ele ficou com 10 de vida. Calma também, calma também. Meu Deus, 5... Leo, que mal! Boa! Chegou o outro. O céu? Tava com vocês. Passou, passou direita, direita, passou já direita. Bebe, bebe, bebe. WTF, coldzera? Acho que era um scout mesmo. Eu falei na terça, velho. Até eu achei que ia alagar, só que não, lagou não. Tanto que ontem teve aula, na classe. Beleza, real boy, beleza. Vou fingir que acredito aqui, hein, mano. Agora, se eu souber que tu tá chegando atrasado na aula... Se eu souber que tu foi dormir tarde num dia porque tu tava jogando CS, se tu chegou atrasado na aula no outro dia, real boy. Eu desisto de você na hora, hein, mano. Tô de brincadeira contigo não, hein, real boy. Roda, suave. Tá tudo sob o controle. Não tinha visto sandwich. Foi mal, apnei, velho. Liga, ligação. Ah, biado pra lá. Ai, meu Deus do céu, velho. Eita. Que isso. Jatou a escada. Ah, eu demorei. Dentro da escada, eu acho. Vamo no top. Vamo, vem. Vamo, vem. Peguei do fundo. Tem mais um fundo. Bom, já entrei. Bombe, bombe, bombe. Morreu, bombe, morreu. Peguei do fundo. Vamos avançar no B. Peguei os dois do fundo. Era forçado. Nossa. Biscoito. Pegou dois aqui, vamo. Abre na mira. Me comenta os caras. Os caras estão dando pezinho. Os caras estão dando pezinho. Uhum. O cara que pegou. Que isso. Alô, menino. Só encontraste ele na... Olha, velho. Tem recurso. Seu amigo. Ei! Tem que fazer um V9 aqui, meu. Tem que fazer um V9 nessa jogada aí. Pode clipar aí. Pode clipar aí. Ah, não tem ninguém assistindo. Abre! Tchau, tchau! Euchendo? Eles dizem,� descrição. Nós nunca envolvamos filhos eppergo into conflictos. Ontem. Todos os diminuais. Todos os resistirem. Eles dizem... Forget his evil ways.